É, o Raul tá se sentindo culpado, né? Ele não se confunde. Absurdo. Cara, você não tava afim de ir, né, Jean? Não tem nada a ver, Mauro. Tinha que acontecer pra nós. Não sei, tava tudo tão bem, o avião decolou. De repente começou a jogar, as pessoas se assustaram, sentiam uma dor. Você teve um desmaio, né? O comandante não seguiu a viagem, só calça. Aí ele voltou pro aeroporto, te trouxeram até aqui, só isso. Imagina, a Dona Guilmar deve ter ficado uma fera. Apesar de viajar montada numa vassoura, até que a bruxa tava civilizada, viu? Mas ela se comportou direitinho. Dinah, você dorme um pouquinho, tá? Depois já tá tudo bom. Ai, Mauro, não precisa mais perder tempo comigo. Pode ir, eu tô bem. Nada disso, enquanto não chegar alguém, eu não saio daqui, tá bom? Eu não quero atrapalhar tua vida. Não, para de besteira, atrapalhar tua criança. Aí, ó. Visita. Pronto. Ô, maior. Não precisava ter vinho. Tô na maroca, tô na maroca. Olha o que o senhor aproveiteu, tá? Não precisa ficar preocupada, mãe. Eu só vou fazer um... Uma o quê, meu Alberto? Cinecoronariografia. Essa coisa horrível. Estela, você trouxe a camisola? Trouxe, mamãe. Camisola, escova de dente, chinelo, tudo. Não esqueci nada. Ótimo. Então eu vou aproveitar e trocar de roupa, que eu não aguento mais essa barra. Dinah, ó, tô indo, tá? Não, eu tô aí. Fica, não é o Maroc. Em torno. Não sei, não. É o Maroc. É o quê? 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 O que é isso? Eu não te mandei para casa. Garocinha temosa. Eu sei que a tua mãe é meio chata, mas ela gosta de você. Volta pra casa. Tô ficando cansado de babar o ovo, hein? Tô indo. Tchau. 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 Tchau, tchau.